Você quer enxergar os diamantes, carvões, redstones ou qualquer outro tipo de minério no seu Minecraft através da parede? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês a como instalar o Test Reapack X-Ray Ultimate no seu Minecraft. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal porque aqui o Grildão é sem rolação. Ah, vamos nessa! Sempre bem-vindos ao meu canal, eu sou o Grildor e galera, pra começar, pra começar já vou falar pra vocês que funciona tanto no Minecraft T-Launcher, X-Nima, quanto no Minecraft original, então não se preocupa. E é o seguinte galera, vocês vão precisar aqui também ter o Optifine instalado no seu computador, tá? É... não é essencial, quer dizer, não é obrigatório, mas é bom você ter o Optifine porque é uma textura, né? E texturas com o Optifine instalado, elas são muito bem-vindas, tá? Então pra começar, eu vou apertar o ESC aqui, tá? E aqui ó, com o jogo aberto mesmo, opções, e aqui ó, pacotes de recursos, tá? Vocês podem ver que eu tenho várias texturas aqui, eu vou tirar as outras texturas pra não bugar, tá? E aqui galera, tá vendo aqui ó, abrir pasta de pacotes, eu vou deixar ela aberta aqui ó, eu vou até minimizar ela, deixar ela aqui no cantinho. E aqui são as minhas texturas, tá? O que que eu vou fazer? Com o Minecraft aberto mesmo, você não precisa fechar. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Que é do site onde você vai baixar o X-Ray Ultimate, tá? Pra que versão que ele funciona? Ele funciona desde a versão 1.8.9 até a mais atual, 1.18.1, beleza? Se sair pra versão 1.18.2, eu deixo atualizado aqui pra vocês no canal, então ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Aqui o site dá uma breve introdução do que que é esse textura, essa textura, né? Basicamente ela vai tirar todas as pedras do seu caminho, ela vai deixá-las invisíveis na verdade, vai mostrar pra vocês os minérios, tá? E aqui ó, se vocês perceberem, aqui tem os links dos downloads, tá? E aqui ele mostra a versão recomendada, tá? Como eu tô na versão 1.18.1, eu vou baixar esse aqui ó, X-Ray Ultimate 1.18, ou essa aqui, Better Ray, mas eu vou baixar essa aqui ó, beleza? Cliquei aqui, vai abrir outro link, aqui é só vocês esperarem 5 segundos, tá? E pimba, automaticamente ele já vai baixar pra você, se não baixar, ele tá falando aqui ó, se não começar o download, clique here, né? Clica aqui. Então ó, eu vou clicar aqui, mostrar na pasta, tá? Então aqui vai ter todos os meus downloads aqui, né? Aqui é a minha pasta de downloads, tá? Então o que que eu vou fazer? Galera, lembra que eu tinha aberto lá aquela outra pastinha, eu vou deixar aqui no canto, dá pra ver? Tá, dá pra ver. Lembra que eu tinha abaixado, eu tinha aberto aqui ó, esse resource pack aqui ó, vou deixar um do lado do outro só pra mostrar pra vocês que é bem simples. Basicamente eu pego esse X-Ray Ultimate e arrasto pra cá e pimba. Quando eu vou clicar no jogo aqui, vai aparecer pra mim X-Ray Ultimate 1.18, tá? Então basicamente é só eu clicar aqui com a setinha, pimba, pra cá e eu vou dar um concluído aqui. O Minecraft vai dar uma reiniciada rapidinho, vai dar um loading e voalá galera! Olha aí como ficou horroroso o jogo, né? Ele vai ficar horroroso mesmo, porque a intenção é ele realmente deixar tipo um raio X pra vocês aqui, pra vocês verem só os minérios importantes, tá? Fica realmente bem difícil vocês enxergarem, basicamente é só pra vocês, é... pra vocês passarem... Nossa, o que que é aquilo ali, gente? Ah, aquilo lá era a minha farm de slime, né? Tá, eu vou tirar isso aqui rapidinho, eu vou tirar essa textura rapidinho só pra mostrar pra vocês. Ó, vou dar um concluído aqui. E eu tenho uma mamina, né? Tem uma mina de mineração. E onde que eu tenho essa mina de mineração? Ah, nem lembro, velho. Eu fiz tanta coisa nesse mapa aqui, que eu não lembro onde fica a minha mina de mineração. Eu realmente não lembro, velho. Ah, deixa eu botar a moda espectadora aqui, que realmente eu não lembro, galera. Ó, isso aqui era a minha antiga farm de slime. Ah, aqui, ó, a minha mina aqui, ó. Aqui, ó, eu descendo tudo aqui. Isso aqui é a mina que eu fiz bem no meu primeiro mapa, né? No meu primeiro mapa que eu tava brincando, né? Então, o que que eu fazia aqui? Eu fazia várias fileiras, se eu voltar pro criativo. Fazia várias fileiras aqui, e eu ia tentar achar os minérios na... na sorte, né? Então, ó, eu clicando no ESC aqui, opções, pacotes e recursos. Vou jogar o X-Ray pra lá e vou dar um concluído. E aí vai ficar muito mais fácil pra... Caraca, tem um pernilongo que me pegou aqui, hein, meu? E agora vai ficar muito mais fácil pra eu achar os minérios que eu quero, tá? Então, vamos supor, ó, logo aqui atrás, ó... É que eu tenho um shader... Deixa eu tirar esse shader também, velho. O shader também não ajuda muito, né, velho? Deixa eu tirar o shader. Não, eu vou ver o sol e eu não tô... Vou ver o sol. Pronto! Agora sim fica mais fácil, galera. Olha isso aqui, ó. Tem um diamante logo atrás de mim aqui, ó. Então, basicamente, eu venho aqui, minero tudo aqui, ó. E voa lá. Eu tenho os diamantes aqui, ó, logo pertinho de mim, ó. Tem o ouro que tá logo atrás de mim aqui. Eu tenho... Olha a quantidade de diamante aqui, ó, que tem. Então, obviamente, é uma trapaça safada esse X-Ray aqui. Muito roubado. Mas se você quer usar, use. O jogo é seu. Você cria suas regras, entendeu? Então, galera, vocês veem aqui, ó. Que a gente, se a gente olhando pro lado aqui, ó... Tem minério à vontade. Deixa eu jogar aqui pro modo espectador aqui, ó. Olha a quantidade de minério que o jogo te dá, cara. Olha isso aqui, velho. Ele fica uma loucura. Olha a quantidade de carvão junto, a quantidade de ferro, a redstone. Olhando assim, os diamantes nem parecem ser raros, né? Você fica olhando pro lado e pro outro aqui, você encontra diamante adoidado. Mas, sem essa textura aqui, a gente sabe que dá um baita trabalhão achar tudo isso aqui. Olha isso aqui, cara. Tem até um blocão de ametista aqui, cara. Olha que legal. Isso aqui é ametista, né? Caraca, que legal, cara. Ó, e lembrando que na versão 1.18, né? A gente vai até a altura aqui, a altura que eu tô aqui. Menos 42, gente. Olha o Lula aqui, velho. Nossa, cara. Que loucura, velho. Cara, é muita coisa interessante que a gente consegue ver aqui. Quando essa textura só mostra pra gente aqui os minérios que interessam pra gente, né? Esse mod aqui, ele não separa. Ah, eu só quero ver diamante. Não dá pra separar, tá? Esse é o X-Ray Ultimate. Então, ele vai te mostrar todos os minérios. Mas, mesmo mostrando todos os minérios, não vai te atrapalhar em achar o diamante. Porque, se você usar a textura normal do jogo, você vai ver que o diamante, ele é bem diferente, né, cara? Você olha de longe, você já consegue enxergar o diamante aqui, né? Mas fica uma loucura, galera. Olha que quantidade isso aqui. Eu quero ir lá no Nether. Eu quero saber se no Nether mostra pra gente também. Nossa, mas fica feião, né, cara? Cadê o... Cadê meu mapa, velho? Cadê? Cadê? Ih, velho. Eu acho que eu andei demais e eu acabei me perdendo, hein? Tá, aqui achei minha... Olha a quantidade de minério que... Nossa, cara. Que tem embaixo da gente, ó, velho. Deixa eu entrar lá no... Deixa eu entrar lá no Nether. Ah, no Nether também, galera. Olha só. Deixa eu botar a moda espectador aqui. No Nether também mostra todos os minérios do Nether, né? Ou as pepitas de ouro aqui. Os quartos, né? Se eu baixar mais um pouquinho aqui, será que ele mostra os Netherites pra gente? Olha aqui, ó, o Anciente. Eu não lembro o nome desse... Desse... Nossa. Peraí que agora ficou tudo escuro. Tocha, tocha, tocha. Ih, rapaz. Não consigo aqui. Eu não sei o nome desse minério aqui, galera. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar rapidinho essa textura porque eu quero ver o nome... Quero ver o nome desse minério aqui. Ó, então deixa eu só pegar esse minério aqui. Cadê? Eu preciso só de... Preciso de uma picareta aqui, né? Ai, ai. Peraí. É Anciente alguma coisa, né, velho? Beleza. Peguei aqui. Como que é? É... Detritos Ancestrais, né? Detritos Ancestrais. Deixa eu voltar pro Criativo aqui. Deixa eu voltar aqui pra minha textura X-Ray, né? X-Ray. Que beleza. E olha só, galera. Ele vai mostrar pra mim tudo aqui. É claro que no modo Criativo eu vou ter que ir cavando até o lugar, né? Vai ser meio saco, né? O cavar. Mas assim, ó. Basicamente ele mostra também pra mim os Nether... Os Ancientes de... Ah, é esses Netherite aqui, né? É esse negócio aqui que se você assar ele vira Netherite, né? Então, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem dois Netherite moscando aqui, ó. Se eu botar no modo Espectador eu consigo andar com mais facilidade. Porque tudo isso que tá em branco aqui na verdade é pedra, né? Então eu não consigo andar aqui, né? Eu tô conseguindo atravessar tudo isso aí no modo Espectador. Mas vocês viram que esses distritos ancestrais aqui, ele é bem raro, né, galera? Logo, logo mais eu vou mostrar pra vocês como pega ele com mais facilidade. Sem usar, com certeza, esse X-Ray, né? Mas vocês viram que ele é bem raro aqui de se achar, né, galera? Então, pra vocês viram aí, o X-Ray ele funciona tanto no Nether quanto no... Lá em cima. Caraca, esqueci o nome, né? Mas ele funciona em qualquer lugar e ele vai mostrar só os minérios principais pra vocês, beleza? Comprometido, foi sem enrolação. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. E já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo de tutorial de Minecraft. Nenhuma série muito doida aqui no canal do Grildor. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!